Bom dia, bom dia! Adivinha, gente, estou na rua sozinha, me almoçar sozinha, passear um pouquinho sozinha, sem ninguém, sem criança, sem ninguém por perto. Oh, que delícia! E eu passei num lugar pra pegar uma comidinha, eu tô sentada aqui do lado de fora, lugar que eu nunca provei, mas é comidinha assim, num bowl, sabe? Que você pede, dá pra pedir tanto no burrito, quanto pra comer no bowl, assim. E aí eu peguei pra experimentar. O meu, vem feijão, vem arroz, vem queijo, vem abacate, vem arroz integral, milho, sei lá, nunca provei, gente. O feijão tá com uma cara bem esquisita, mas é pra ser um sabor mais mexicano esse aqui que eu pedi. Mas você tem várias opções, assim, aí você escolhe, chama Freshie. Quem é que já veio aqui pro Canadá e conhece, vai saber me dizer se é bom ou não. Primeira vez minha. Vou provar. E aí eu quero passar numa loja nova que abriu aqui, duas lojas que abriram novas essa semana, e eu quero conhecer. Vou levar vocês comigo, tem que ir no mercado, vou levar vocês também. Hoje vai ser um dia de bastante, eu vou mostrar bastante lojinhas daqui. Inclusive, quero perguntar pra vocês, o que vocês têm curiosidade de saber daqui do Canadá, que tipo de comércio, que tipo de lugar. Comenta aqui embaixo que perguntas vocês têm sobre o Canadá, que eu posso responder no outro vlog. Hoje não vai dar porque não é em tempo real, né, mas eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Se você tem curiosidade, comenta aqui que eu quero saber, tá bom? Agora eu vou provar, vamos ver se ficou bom esse negócio aqui. Tô morta de fome, então acho que qualquer coisa vai ficar gostosa. O detalhe é que eu sou canhota, tô segurando o bar, ficou à direita, né? Hum, o feijão parece um tutu. É gostoso, gostosinho, bem fresco mesmo o sabor. Hum, gostei, uma boa opção. Nossa, tava uma delícia. Eu com certeza vou voltar, porque eu achei barato e gostoso, e eu fiquei satisfeita, mas sabe aquele satisfeito sem você ficar cheio? A gente tava conversando ontem, eu e minha amiga, e a gente tava falando, ela tava fazendo acompanhamento com uma nutri, e daí tava falando, ela tava aprendendo, né, e compartilhando isso comigo, sobre essa questão do satisfeito e do cheio, né? Quantas vezes a gente passa da cota total, né, e a gente fica cheio, mas estar satisfeito é diferente, né? E às vezes a gente fica sempre cheio, cheio, e a gente não percebe, e isso vira um novo normal pra gente, né? Eu tô tentando diminuir um pouco as porções das minhas comidas, porque, gente, eu como pra caramba, sabe? É que eu tenho sorte, que eu acho que o meu metabolismo é acelerado, mas eu como pra caramba, assim, só que também, ao mesmo tempo que eu como pra caramba, eu como poucas vezes, e eu não fico fazendo snackzinho, sabe? Eu não fico comendo bobageado ao longo do dia, tipo, pra mim é refeição, acabou, próxima refeição, acabou. Ontem, por exemplo, eu tive uma refeição no dia, foi muito pouco, eu não tomei café, que eu não ando tomando, e não tô jantando. Então, eu comi uma vez por dia só, que não é o ideal, eu sei, não me copiem nisso, mas pra mim tava mais que, assim, eu tava mais que bom, assim, eu não fiquei com fome, eu não senti necessidade, eu não comi. Então, eu tô escutando o meu corpo também, sabe? De, tipo, ai, porque tem que comer nesse horário, porque tem que não sei o que lá, não, eu não tô com fome. E se eu não vou compensar lá na frente, o problema da gente não comer na hora certa também é depois lá na frente, você ficar, assim, com muita fome, daí você vai lá e destrói e come qualquer coisa que tem pela frente, né? Mas, se, no meu caso, eu sei que eu não faço isso, então, eu não fiquei com fome à noite, eu tive uma refeição. Hoje, eu tô comendo, fiz essa refeição agora, que não me deixou lotada, e não sei, gente, se eu vou fazer mais uma no meu dia. Talvez fique igual ontem, sim, de eu comer uma vez por dia só, sabe? Não é que eu tô, não tô fazendo dieta nem nada disso, não, é só porque, assim, não sei se eu vou estar com fome, quem sabe? Quem sabe eu esteja, não sei. Mas agora, estou aqui no carro e vou lá na Winners. A Winners é uma rede de lojas que tem aqui, que eu já fui, já mostrei pra vocês. Nos Estados Unidos, ela equivale a TJ Maxx, é o mesmo dono, só muda o nome, é a mesma loja, só que o nome é diferente aqui no Canadá. E ela reabriu aqui na minha cidade, porque tinha fechado uma aqui pertinho, e aí ela abriu numa outra, num outro lugar. Então, ela é pra ser uma loja maior, melhor, então, eu tô muito curiosa, reabriu ontem. Então, eu vou ver como é que tá, ver o que a gente encontra lá. Não que eu tenha que comprar nada, mas eu só quero ir besoiar mesmo, sabe? Dar aquela volta, dar aquele escape das crianças sem ninguém. É uma maravilha, né? Vou fazer isso, vou levar vocês. Olha, cheguei aqui, e eu já coloquei, eu tô na seção de comidas, na verdade, porque aqui tem de tudo, de roupa, de coisa de casa, de comidinhas. E eu já peguei aqui, ó, gente, vocês têm uma noção, ó, tanto de coisa que tem aqui no meu carrinho já, pra eu experimentar? Daqui a pouco eu mostro pra vocês lá no provador. Mas eu peguei, eu vou tentar levar, eu não tenho nenhuma toalha de mesa na minha vida, gente, eu não tenho. Eu queria muito montar uma decoração de outono agora, que entrou o outono, sabe? A gente vai ter o dia de ação de graças e tal, então, peguei uma toalha, aí peguei esse óleo de trufa. Tava doida pra comprar um óleo de trufa. Gente, o sabor de trufa é o melhor sabor do mundo. É muito bom, né? Aqui pegamos as roupas pra experimentar, mas aqui a gente tem comidinhas, assim, mais importadas, sabe? Coisas mais especiazinhas, assim. Tem biscoitinhos, tem uns macarrões, assim, italianos. As comidinhas gostosas, até macarrão, ó. Olha só, até macarrão. Se é bom, já não sei. Não deve ser tão bom, né? Imagina. Aí aqui, a parte das panelas, tem várias panelas. Você já pensou se tem... Olha que fofo, que fofo essas cocotes aqui. Acho muito fofo, né? Agora, se tivesse panelada da Cruzeiro, eu ia querer muito, mas não posso, né, gente? Não dá. Mas meu sonho. Fica a dica, Lincoln. Assiste o vlog aí, fica a dica. Aqui tem porta-vantimentos. Olha, gente, igual os que eu tenho, assim. Eu tenho desse mesmo estilo, com essa mesma tampa. Que legal, eu nunca mais tinha visto. Faz muitos anos que eu comprei os meus. E eu gosto muito. Só que se eu fosse comprar hoje, eu não compraria redondo, porque eu aprendi essa dica de usar. É sempre eles mais quadrados, porque daí eles encaixam melhor no armário, sabe? Então, fica mais fácil de montar. Mas esses aqui também estão lindos, né? Olha quanto custa. R$6,99 cada um. Aqui tem uns, assim. Eu tenho um igualzinho esse aqui. R$14,99, mas eu não paguei isso tudo, não. Primeiro porque foi nos Estados Unidos, que era um pouco mais barato. Que lá é um pouquinho mais barato que aqui, sabe? Não é muita diferença, mas é um pouquinho mais, assim. E eu comprei, eu lembro, na época que eu comprei na promoção. Então, foi bem baratinho. Não sei se não foi R$5,00 ou algo assim, mas é porque eu tava na promoção. Mas aqui tem umas coisas legais, olha só. Pra você levar sua marmita. Achei muito legal essas térmicasinhas. Não são lindas? Achei muito fofo. E aqui, os negócios de pôr fruta, ó. E eu sempre gosto desses com gancho, assim, né? Que daí você põe a banana. Fica muito legal, né? Esse tipo de loja é bom e é ruim, né? Porque a gente encontra tudo o que a gente precisa, mas no final das contas, a gente leva tantas coisas aleatórias. E acaba gastando mais, porque a gente imagina o que ia gastar. Vou levar esses biscoitinhos pra Zoe. E também encontrei isso aqui, que eu tinha uma pra Ginger. Só que eu deixei no Brasil, quando a gente foi pra lá. Que é pra você pôr água quando sai. Sabe pro cachorro? Ele guarda, ó. Põe água, comida, né? Mas eu sempre gosto de deixar no carro. Ó, ele fica pequenininho assim. E daí abre, e daí você pode pôr comida ou água pro cachorro quando sai. Fica ótimo. Vou levar também. Aqui tem as coisas da decoração de outono. Olha que bonita. Com as abóboras, a maçã. Achei bonito. Os quadrinhos também tão uma gracinha, ó. Os vasos. Tem até coisa de Halloween ali, já pensei. Ai, ai, ai. Tem coisa de Halloween. Mas isso aqui pra você pôr na porta. Esses aqui não achei que tão muito bonitos, não. Geralmente tem os mais bonitos. Eu gostava mesmo. Eram os da Target nos Estados Unidos. Ai, gente. A coleção de outono deles. Sempre linda. Arrasa. Mas já tem coisa de Natal, gente. Um pouco cedo, né? Um pouco cedo. Mas tudo bem. Temos o que aqui? Velas. Com cheirinho do outono. Nem todas, né? Mas tem umas velas assim que vem nesses potinhos assim. O duro é cheirar, gente, com a máscara, né? Hum. Mas é bem cheirosa. Hum, é um cheirinho de maçã. Ah, isso mesmo. Maçã. Essa aqui, olha que linda essa embalagem. Tá maravilhosa, né? E essa aqui, ó. É pra ser cheiro de abóbora. Deixa eu cheirar. Eu adoro esse cheiro de outono. Nossa, eu sou apaixonada por vela. Hum, essa não tá muito boa, não. Custa, ó, 15 dólares. Não é muito barato, não, gente. As velas são caras também. Aqui tem mais. Tem umas outras aqui em cima. Mas tem poucas opções. Na verdade, eu achei que ia ter mais. Eu tenho duas velas lá em casa que eu acho que eu vou deixar. Porque eu só ia levar se eu achasse uma que eu gostei muito, muito, muito. Essa aqui tá bem cheirada de maçã. Mas eu não sei se eu gostei muito da embalagem, sabe? Acho que não combina com nada lá em casa. Olha essa aqui com cheiro de café até. Ok, então vamos ao aprovador. Primeira calça que eu estou experimentando. Essa aqui eu gostei, mas não vou levar, gente. Não vou levar. Ela até vem com esse negocinho pra pôr no cabelo junto. Eu achei super legal. Mas não vou levar porque eu achei que ela deixou a minha bunda meio achatada, sabe? Ficou meio achatada a minha bunda, eu não gostei muito. Mas ela é bem macia, assim. Não era exatamente o que eu queria, então não vou levar, não. Eu gostei que ela é cintura alta e isso eu gosto. Mas não sei. Não rolou química, sabe? Aí essa aqui eu tentei experimentar também, mas nem entrou, gente. Ela ficou mega apertada. Quer dizer, entrou, mas dava pra fechar até. Mas ficou muito apertada aí, não. E aí essa aqui eu fui experimentar também. Não ficou legal. Eu cheguei a experimentar, mas nem mostrei pra vocês. Porque ela ficou super transparente. Não deu. Aí agora tem umas blusinhas, olha só. Peguei essa aqui, R$9,90. Essa aqui também, rosinha. Peguei um suéter. Vou experimentar. Vou deixar essa calça jeans por enquanto, só pra poder pôr as outras blusas por sempre. Pra vocês verem. Essa aqui eu gostei, tirando o fato que o meu sutiã é totalmente inapropriado pra esse tipo de blusas. Isso tudo bem. Eu gostei porque ela tem essa manguinha aqui, olha. Um bufantezinho assim. E ela tem esse tecido meio canelado. Eu gostei. Acho que vai ficar legal, principalmente pra usar com saia. Eu vou levar pra R$9,90 só. Tá super baratinho. Acho que vai ficar legal. Essa aqui eu também gostei. Eu tive que colocar a mão no meu peito, gente. Porque esse meu sutiã, ele não tem polvo. Daí tá bem interessante. Mas eu gostei. Ela é dessas que eu nem botei por dentro, mas ela é um bórezinho, sabe? Então vai por dentro. E o tecido é muito gostoso. Muito gostoso. E ela é rosinha. E também tem essa manguinha assim, meio trabalhadinha, meio bufantezinha. Que eu gosto, né? Mas eu queria uma basequinha nessa cor, assim. Acho que vai ser legal. Vou levar também. Esse suéter aqui, não gostei. Ele é bem bonito até, mas eu achei que o modelo tá muito grandão pra usar por dentro. E ele é assim, né? Com essa abertura aqui. Eu já tenho um suéter mais ou menos nesse tom, é mais amarelo que eu tenho. Esse é um pouco mais pro mistarda, mas ainda assim, não rolou. Eu vou tentar esse aqui agora, que eu achei super bonito, bem a cara do outono. Gente, este aqui eu amei, amei, amei. Só que ele tá muito, muito grande. Ele é pra ser meio oversize, mas ele tá sobrando muito. Então eu vou tentar achar um tamanho menor, se tiver. Ai, eu amei ele. Tomara que tenha um tamanho menor, tomara. Eu gostei muito. E agora o último que eu vou experimentar é este aqui. Esse aqui, eu gostei muito também. Ele é bem comprido, ó. Com a manga meio larguinha, assim, bem larguinha. Eu achei ele bem bonito. Gostei bastante, tô pensando. Tô pensando se eu vou levar. O que vocês acharam? Vocês levariam ou não levariam? Essa cor eu gosto muito. Tô meio na fase dessa cor agora. Adoro esse tom, assim, mais terroso. Ainda mais pro outono que a gente tá entrando. Acho que ficaria legal, né? O que vocês acham? Cheguei aqui numa outra loja que abriu agora essa semana. Chama Boclare. Nossa, gente. É lindíssima a loja. Começar pelo cheiro. Uma pena que vocês não estão sentindo. É um cheiro fresco, assim, de frescor. Maravilhoso. É decorado meio que por cores. Olha as decorações lindíssimas que tem aqui. Eu me apaixonei. Eu fiquei apaixonada nessa mesa de centro. Não sei se vocês lembram que eu comprei uma mesa de centro. E aí chegou e o tampo tava quebrado. E aí eu acabei devolvendo. Eles devolveram o meu dinheiro. E eu nunca comprei uma mesa de centro. Gostei muito dessa. Só que eu não queria que o tampo fosse de vidro, sabe? Porque vai ficar tudo marcado. As crianças ficam colocando o dedo. E eu não queria que fosse de vidro. Se não, eu levava. Mas olha só. E não é cara, gente. Não achei as coisas muito caras, não. Nossa, é maravilhoso o cheiro, assim, ó. É tipo o cheiro da M. Martan, sabe? E aqui, ó. Por cores. Aí tem aqui coisa de fazer... De lavar roupa, né? Cestos pra você pôr roupa suja. Aqui são capas de dredom, cobertor. Aí aqui almofadas. Tem muitas opções de almofadas. Olha que linda. Que linda esse tom. Chique. Muito chique mesmo. Esse verdinho, acho que coisa mais linda. Olha, gente, essa cor. Sou apaixonada nesse tom aqui. Que é meio que um rosa, meio terracota, meio... Sei lá, um rosa aqui, um madão, assim, quase laranja. Acho lindo esse tom. Muito lindo aqui. Tem vermelho. Eu tava esperando que ia ter decoração de outono, mas não tem. Tava muito querendo uma coisa pra pôr em cima da mesa. Não achei. Vale a pena conhecer essa loja de quem tá aqui no Canadá. É uma rede. Abriu aqui na minha cidade agora, só. E eu vou levar uma máscara. R$ 6,99. Uma máscara reutilizável. Que eu vi ali. E eu tô precisando porque eu só tenho essa descartável. Acho tão feia. Então eu vou levar uma que eu possa reaproveitar. Agora sim, gente. Cheguei aqui na Michaels, que é a loja de decoração. E tem muita coisa de outono aqui. Olha essa abóbora. Que sucesso. Eu tô apaixonada, querendo muito levar. Estou só muito tentada a levar essa abóbora. Ela é muito linda. Tem outras de vários tamanhos, assim. Muito, muito lindas. Olhando as decorações aqui. Vendo o que que me chama a atenção. Primeiro vendo o que que é mais barato. Que elas, né? Que não querem gastar. Quem que quer? Aqui tem umas coisas que eu achei lindas. Só que eu achei tão caro. 70 dólares, gente. Por favor, né? E não dá, né, gente? Fica complicado. Mas olha só que gracinha. Isso aqui são pra quê? Ai, é pra pôr no gordonapo. Ai, que chique. Amei. O bom que aqui, pelo menos, tem cupom de desconto. A gente precisa ir comprar um pouco mais barato. Um cupom. Gente, apaixonei. Ficaria lindo, né? Adorei. Ai, já tem coisa de Natal aqui. Flor de Natal. Aqui são as coisas de Halloween. Halloween, Halloween. Acho que não, né, gente? Daí o Halloween eu deixo. Eu posso. Aqui tem umas coisinhas muito legais. Eu gostei dessas abóboras douradas. Estão bem bonitas. Tem esses anéis de guardanapo também. Escrito abençoado, né? Grateful. Tem várias palavrinhas. Achei legal também. 3 dólares cada um. Esses guardanapos eu gostei bastante. Achei bem bonitos. Olha que lindos. Tão de verde. Ficaria bem bonito com a toalha laranja, talvez, né? Não sei. Só que esse tom de laranja tá muito lindo. Ai, gente. Tô tão na dúvida. Não vou levar em nada. Tô tão na dúvida. Quando a gente fica em dúvida assim, a gente não leva. Não é mesmo? Ai, olha que queira mais fofa com as abóboras aqui. Acabei desistindo. Desisti e não levei em nada, gente. Aí agora eu vim aqui no mercado. E é o mercado mais legalzinho. Que tem aqui mais chiquezinho, sabe? E eu tô olhando aqui. Olha a variedade de óleos diferentes. Tem óleo de nozes, óleo de abacate, óleo de gergelim, óleo de semente de uva, de um monte de coisa. Eu vou levar o de gergelim porque eu quero fazer uns pratos mais asiáticos, gostosos. Acho que vai ficar bom. Aqui tem umas coisas bem saudáveis, né? Então eu peguei também um... O que chama isso, gente? Vinagre de maçã, que é assim, não refinado. Uma maçã orgânica. Eu peguei essa maionese vegana que é assim, uma delícia. Pegou umas coisas meio diferentes. Na verdade, eu tava querendo comprar um outro negócio. Vamos ver se vai ter. Vou levar esse aqui também. Que é esses biscoitinhos de arroz para as crianças. É bem saudável. Eu ponho um pouquinho de manteiga de amendoim, ou gelé, ou qualquer coisa em cima. E é um bom snack pra eles, né? Vou levar. Olha ela! Montou a mesa. Às 10 da manhã. Da manhã, eu ia falar da noite. Eu queria ver como é que ficou a toalha, mas não sei se eu vou ficar com ela. Porque eu tô achando que ela ficou muito grande. Muito grande. Ela tá muito comprida, olha só. Eu acho que eu comprei o tamanho muito comprido. Devia ter comprado menor. Mas aí coloquei meu suplá que eu tenho, meu frato branco só pra testar. E daí no mercado, gente? Eu nem mostrei. Não sei se eu mostrei. Mostrei não, né? Comprei essas abóboras. Elas são de verdade. Mas são decorativas, né? Ninguém usa pra cozinhar. Mas elas são de verdade. E, gente, o saco inteiro com todas essas abóboras foi, acho que, 3 dólares. Imagina, gente. Eu ia comprar os enfeites, aqueles. Eu não ia comprar, né? Mas caríssimos, né? E aí você compra de verdade. Olha, não são lindas essas abóboras. Comprei de verdade. Muito mais barato. Eu tô pensando na minha, nessa toalha, né? Ela tá toda amassada, óbvio. Mas tô pensando se eu vou ficar. Não sei, gente. Não sei. Não sou muito de toalha, sabe? Toda vez que eu olho uma toalha na mesa, assim. Parece que não sou eu, sabe? Porque eu nunca na minha vida tive toalha. Sabia disso? Não, na verdade eu tenho uma toalha, mas eu nunca uso. Porque nem cabe nessa mesa uma toalha pequena. Mas eu não sei porque eu acho que é uma toalha. Não sei se eu deveria ficar. O que vocês acham? Fico com essa toalha ou devolvo? Ou pego uma branca, quem sabe? Comenta aqui. Eu vou esperar vocês comentarem. E aí eu decido depois desse vlog que esse vlog for ao ar. Quero a opinião de vocês. Fico com a toalha ou devolvo? Tento pegar outra ou fico sem nenhuma? Me conta. E assim, né, gente? Deu um salto nesse vlog. Porque, tipo, tava de dia eu lá na loja daqui a pouco. Tô aqui em casa, assim. Dez da noite, né? Mas olha o que aconteceu hoje. Eu cheguei em casa, daí tava numa correria. Porque tinha que dar banho, botar as crianças pra dormir. O Lincoln já tinha dado janta. Na verdade, eles estavam saindo do banho. Daí foi aquela coisa, eu botar as crianças pra dormir e tal. Desci aqui embaixo. Tava todo, assim, um monte de brinquedo. Tudo no seu lugar. Aquela coisa de toda noite, né? A gente pede pras crianças recolherem. Tô ensinando esse hábito pra eles. Mas, gente, tem hora que no final da tarde, assim, é tão corrido. Que aí não rola, sabe? Fica pra mim mesmo. Ai, pro Lincoln, né? Mas aí, olha só. Eu peguei e comecei a guardar os brinquedos e tal. Pá! Acabou a luz. Ficamos a noite toda sem luz. Voltou agora. Agora, ó, já é onze e meia. É onze e meia agora da noite. Agora que eu voltou, tem uns dez minutos que eu voltou. Eu fiquei assim, gente, olha, é muito raro. Acho que desde que eu mudei aqui pro Canadá, acho que essa foi a segunda vez, eu acho que a gente ficou sem luz. É muito raro. E não tá nem chovendo, não tá atrovejando. Eu não sei o que aconteceu pra eu ficar sem luz. Mas ficamos sem luz. Aí a gente ficou aqui no sofá. Eu e o Lincoln conversando. A gente aproveitou. Aí é legal, né? Porque quando fica tudo escuro, é legal porque eu comecei a olhar pela janela e ver a lua. E a lua tá lindíssima, lindíssima hoje. E é o tipo de coisa que eu não teria reparado se tivesse com as luzes aqui. Eu estaria fazendo alguma coisa. Então é legal, sabe, dar essa desacelerada. Até acho bom, assim, não ter luz de vez em quando. Até pode acontecer de novo uma outra hora. Mas não agora daqui pra frente não. Porque é uma coisa, é um problema super sério quando não tem luz aqui. Porque o aquecedor da casa desliga, sabe? E agora que tá ficando frio, o aquecedor aqui é a gás, né? Tem casa que é totalmente elétrico. Mas o nosso é a gás, o aquecedor da casa. Só que pra ele ligar, ele precisa de energia. Então se não tem energia, ele não funciona. Então, já aconteceu lá em Michigan uma época, quando a gente morava lá, que faltou energia e ficou o dia inteiro sem energia. Que deu algum problema, não lembro o que tinha acontecido. E era no meio do inverno, a gente não aguentou ficar em casa. A gente teve que sair de casa porque tava muito frio, mas muito frio. E é congelante, né? Então sem aquecedor não dá. Inclusive é obrigatório. Todas as casas têm que ter aquecedor. É obrigatório. Não tem como construir uma casa e não colocar aquecedor aqui, né? Porque realmente tudo congela, assim. Os canos congelam tudo, assim, né? Quando tá a neve, quando tá a temperatura negativa. Que não é o caso de hoje, né, gente? Hoje até fez calor, assim. Chegou a fazer. Eu acho que chegou a fazer 20 graus. Nossa, o que é muito calor já pra essa época. Porque semana passada tava bem frio. Mas a noite tá sempre friozinho. Que nem agora, tá 11 graus. Ó, eu tô olhando aqui no relógio. Tá marcando 11 graus agora. Só que dentro de casa, ó, como é que eu tô. Porque o aquecedor tá ligado, né? Então fica bem de boa. Mas é isso, gente. Falei demais. Eu vou fazer uma sobremesa amanhã. Mas eu vou mostrar pra vocês. Eu vou continuar esse vlog amanhã. Porque eu quero muito mostrar pra vocês uma sobremesa que eu vou fazer. Que eu tinha falado no outro vlog. Que eu ia fazer. Lembra que eu falei que eu ia fazer aquela torta de sorvete de leite ninho com calda de morango? Era pra eu ter feito ela hoje à noite com vocês. Só que aí, como acabou a energia, até não achei ruim que eu fiquei aqui no sofá. Foi muito bom. Mas aí eu vou fazer ela com vocês amanhã. Então não vou embora. Porque amanhã eu volto. Tá bom? Até amanhã. Bom dia! Boa tarde, na verdade. Estamos no outro dia. E agora, antes de cozinhar e fazer as coisas, eu tenho uma outra missão pro dia de hoje. Que eu vou fazer uma tosa na Zoe. Ai, eu nunca tosei, gente. Quer dizer, eu já tosei a Ginger, mas assim, que nem o meu nariz. Mas eu fui lá, comprei, fui na lojinha de coisa de pet. Comprei tesoura, comprei shampoo, condicionador. Comprei até um negócio pra desembaraçar o pelo dela. Eu tô achando que eu vou passar a máquina. Porque a gente tem máquina aqui em casa. Comprei todas essas tesouras, mas eu acho que eu vou deixar as tesouras mais pro rosto. Porque eu tô achando que eu vou tosar tudo. Vamos ver. Tchau. 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 Penteamos o pelo dela. Tá bonitinho, desembaraçado, 99,9%. E essa parte aqui de trás é a mais doída, né? Ela tá tanto... Não quero me deixar pentear aqui. Mas tá, pentear. Eu vou tentar com a tesoura primeiro. Vamos ver se vai ficar bom. Qualquer coisa eu passo a máquina. Mas eu acho que eu... Acho que eu tenho que tentar com a tesoura. E como vai ficar até a tampa da cima. É... Não rolou com a tesoura. Foi divertido a experiência. Eu continuei só porque ele tava gostoso. Mas eu vou passar a maquininha mesmo. Assim que eu acho que vai ter que ser com a maquininha. Essa é a situação atual do meu banheiro. Olha a situação. A Zoe tá pronta. E já vou adiantando que não ficou bom. Ficou bem ruim. Mas eu vou limpar isso aqui e aspirar primeiro. Daí depois eu mostro pra vocês como que ela ficou. Vou aproveitar e tomar um banho. Porque eu tô puro pelo. Zoe! Vem cá! Zoe, você já arrancou seu lacinho? Eu coloco um lacinho na cabeça dela, mas ela já arrancou. Olha como ela tá pelada. Bichinho. Virou um pato, né? Todo cachorro quando tosa muito assim, acabei tosando muito. Ela nem precisava tosar tanto. Porque o pelo dela não tava puro nó. Nada disso. Mas eu quis tosar ela bastante pra poder sair o pelo preto. Que tal aquela mistureba do prateado com preto? E eu tô doida pra que ela fique prateada logo? Vem cá, Zoe. E aí eu resolvi tosar. Mas olha, tá vendo como... Tá cheio de falha, gente. Cheio de falha. Mas assim, né? É o que é. Economizei aí 70 dólares. Tá bom, né, gente? Fazer em casa tá legal. Com o lacinho ela ficou bonitinha. Mas é que ela tem as perninhas compridas, aí fica muito magricela, né? Magricelinha. É, mas você tá magricinha. Você é linda de coquizito. Que muzequinhas vocês querem cantar? Senta aqui, eu vou cantar a muzequinha. Não, não dá. Qual que a gente vai cantar? Qual que é essa? Tu. Vamos ver a chuva? A chuva cai. Ping, 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 ping. Ping, ping, ping. Vem aqui. Ping, 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 ping. Quase com a mamãe. Não dá, galera. A gente tenta, mas não dá. Eu vou cantar. E a dos peixes? Cristo fez os peixes. Cristo fez os peixes. Eu achei que você queria cantar. Vamos a nadar. Com o brinco da planta. Um do mar. Beijo com o brinco. Vem, cuidado. E aí. Ei, vem cá dar um beijo, então. Uou. Gostoso. Eu te amo. Esse é a mamãe do Moisés. E esse é o bebezinho. Vamos fazer a oração agora? Oração. Vamos fazer a oração. Fecha o olho. Querido Deus. Querido Deus. Obrigado. Pelo dia. Nos dê uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Isso mesmo. Agora vamos lá nanar, né? Nonô, dá tchau tchau pro nonô. Vai, vai, nonô. Nonô, vai nanar, né? Nonô, dá tchau tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, agora você vai lá no seu quarto e esperar a mamãe. Você pode apagar a luz pra mamãe. Vai, vai. Vai, vai. Que o nonô tem o nanar. Tchau, tchau. Paga a luz que a mamãe tá indo. Olha quem tá na sua cama. Quem é essa, filho? Eu tô. E você gosta da Zoe? Eu tô. Você gosta da Zoe? Eu tô. Fala sim. Tenho. Tá bom. Agora chegou a hora da Zoe dar boa noite pro Joshua. Boa noite. Boa noite. Ela gosta tanto dele. É tão bonitinho de ver. Adora ele. Ai, a Poicita é muito maguiciela. Ela tá magrinha, não tá, filho? Porque ela tá sem pelo. A gente cortou o cabelinho dela. Dá um beijinho nas Zoe. Fala boa noite pra ela. Agora a gente vai parar aqui. Já tá dormindo. E eu e o Linko a gente vai fazer uma noite cozinhando juntos. Então geralmente a gente não janta ainda mais tarde agora. Agora já é oito e meia. Mas vai ser meio que um date pra gente, sabe? Então a gente vai cozinhar juntos. E a gente vai fazer um ramen. Que é tipo um miojão, gente. É um nome chique aí pra miojão. É um miojão só que vem com aquele caldinho, né? Do miojo mesmo e tal, né? Só que a gente vai fazer do zero. Só que aí o que acontece? É a versão reduzida total. E o que eu quero usar é o que eu quero usar miso, sabe? Miso. Miso ele fala aqui, mas... Miso. Então o meu vai levar miso, cogumelo, cebola, alho. E aqui eu tenho um concentrado de caldo de frango, que é o que eu vou usar com água fervendo. Então bem facinho. Eu vou cortar os cogumelos agora e dar uma boa refogada neles. Já que você vai ser ministro chefe, corta aí três dentes de alho. Eu vou cortar uma cebola roxa bem pequenininha. Primeiro eu vou colocar o cogumelo. Vou te ensinar a fazer essa sopa, porque daí quando eu tiver precisando que alguém cozinhe pra mim, você faz. Porque é muito fácil. Gente, chefe. Tchau, tchau, tchau. A água... Ignora o meu fogão mega ultra sujo, vai ser trabalho pra amanhã. Mas a água aqui eu botei pra ferver na chaleira, pra já... Adiantando pra gente cozinhar o macarrão. E aqui nessa outra panela, eu vou colocar um pouquinho de óleo de gergelim. Não precisa, tá? Mas é porque eu tenho. Comprei no mercado aí, ó. Na verdade você põe meio que bastante, assim, comida chinesa, japonesa. Eles usam bastante, né, óleo. E vamos refogar os cogumelos. Ó, coloquei a cebola roxa aqui. Na metade do processo, não tá tudo dourado ainda o cogumelo, mas eu vou deixar os dois dourando junto agora. E enquanto isso, eu vou cozinhar dois ovos. Minha água tá quase fervendo já. Eu vou colocar e vou deixar eles por sete minutos, exatamente. Pra ficar com a gema semi-mole. Olha o papai na cozinha! O que a gente tá fazendo aqui? Tinha de couve. Couve. Eu comprei essa couve, que ela é diferente, tá vendo? Olha como ela tem a folha diferente. É uma delícia. E aí eu lembrei que eu tinha ela, peguei, que eu acho que vai ficar gostoso na sopa. Hum, tô achando que a nossa sopa vai ser gostosa demais. É bom. Olha! A gente corta de qualquer jeito assim, daí chama de rústico. Vai ficar chique. Bem isso, né? A gente chama de rústico quando é cortado assim. Não, mas tá ótimo. Agora eu acho que a gente já pode pôr o alho. Você coloca pra mim? Vai, eu acho. Uhum. Aqui? É. E a gente vai deixar ele refogar um ou dois minutos no máximo. Só pra ele já dar uma... O alho rapidinho, né? Cozinha. E aí a gente já vai colocar três colheres de sopa de miso. Quem não tiver, não põe, tá gente? E aí eu vou colocar o caldo, né? De legumes. No caso, eu vou usar esse concentrado aqui, que é de caldo de frango. Vou pôr uma colher de sopa, eu acho. E aí você põe o resto de água. E aí, por último, esse aqui. Aí já vou pôr o macarrão também. Esse é o concentrado do caldo de frango. E agora eu vou colocar um pouquinho do miso. Olha, é bem escuro esse, né? Não vou pôr muito, não. Acho que assim tá bom. Agora vem a água quente. Pronto, mais ou menos? Ai, gente, no zoiômetro. Quanto coração mandar. Eu vou usar macarrão de arroz. Vou só deixar ele paradinho aqui. Já desliguei o fogo, porque esse aqui não precisa. Só a água tem que tá quente, só isso. Pessoal, estamos no finalmentes. Mas eu ajudei, hein? Ficou pronto, ficou pronto. Ó, você põe o macarrão. Não mistura na sopa. Você põe no bolzinho onde você vai servir. E aí você vem por cima com o caldo do que você quer. O meu não é autêntico assim, né, gente? Então não repara quem é de origem aí oriental. Não me matem, por favor. Agora vem com o ovinho aqui em cima. E por último vou pôr cebolinha. Olha só que sucesso. Tá uma delícia. Ai, eu coloquei um pouquinho de gengibre também. Não falei pra vocês, né? Mas eu coloquei. Um pouquinho de gengibre no caldo também. Hum, tá super cheiroso. E olha, bem saudável, gostoso. Eu tenho certeza que tá muito bom. Beijo, olha. Deixa eu provar. É isso aí, gente. Agora eu vou curtir o meu date. A minha noite, pra gente poder bater papo, conversar e comer junto. E tá uma delícia. Já tá até esfriando. Mas eu só falo pra vocês. Façam, façam. Se não tiverem o miso, usa talvez um pouquinho de shoyu, sabe? Umas duas colheres de sopa, alguma coisa assim. E coloca mais sal, né? Eu acabei nem colocando muito sal. Tá até precisando um pouquinho mais de sal, sabe? Mas... Aí você ajeita. Tá muito gostoso. Eu vou acabando mostrando pra vocês a sobremesa de novo. No outro vlog eu falei que ia mostrar. Não mostrei nesse. Desculpa, mas eu vou ficar devendo a receita. Mas eu já ensinei ela no canal. Eu posso deixar o cardzinho daquela torta de sorvete que eu falei pra vocês que está no meu livro. Eu já tenho ela no canal. Então eu vou deixar o card aqui. E vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você pode clicar nos comentários aqui. Eu vou deixar, tá? Nos comentários é melhor. E aí você pode acessar a receita da torta se você quiser. Porque tem todo o passo a passo bonitinho. Agora eu vou lá, gente. Beijos. Vou aqui com o meu date. Eu e ele. Tchau. Até o próximo vlog. Tchau, tchau.